Revista Espírita. Jornal de Estudos Psicológicos. Publicado sob a direção de Alain Kardec. 1858. Junho. Segunda parte. A Preguiça. Dissertação moral ditada por São Luísa Senhorita Hermâncido Falques. 5 de maio de 1858. Um homem saiu muito cedo, e foi à praça para contratar trabalhadores. Ora, ali viu dois homens do povo que estavam sentados, e de braços cruzados. Foi a um deles, e o abordou, dizendo. Que fazes aqui? Ao que o mesmo respondeu. Não tenho trabalho. O que procurava trabalhadores disse, então. Pega a inchada e vai ao meu campo, na vertente da colina, onde sopra o vento sul, cortarás as urzes e revolverás o solo, até que venha a noite. A tarefa é rude, mas terás um bom salário. E o homem do povo, colocou a inchada no ombro, e agradeceu ao outro de coração. Ouvindo isso, o outro trabalhador levantou de seu lugar e aproximou-se, dizendo. Senhor, deixai também que eu vá trabalhar em vosso campo, e tendo dito a ambos que o seguissem, marchou à frente para mostrar-lhes o caminho. Depois, quando chegaram à encosta da colina, dividiu o trabalho em dois, e se foi. Logo que partiu, o último dos trabalhadores contratados pôs fogo no mato da gleba, que lhe coube na partilha, e lavrou a terra com a inchada. O suor minava em sua fronte, sob o calor ardente do sol. Murmurando a princípio, o outro imitou, mas logo abandonou a tarefa, fincando a inchada no chão, sentou-se ao lado, olhando o trabalho que seu companheiro fazia. Ora, no início da noite, o dono do campo, veio examinar o trabalho que havia sido realizado, chamando o trabalhador diligente, cumprimentou, dizendo. Trabalhaste bem, eis o teu salário, e o despediu, após dar-lhe uma moeda de prata. O outro também se aproximou, reclamando o valor de seu salário, mas o dono lhe disse. Mal trabalhador, meu pão não saciará tua fome, porque deixaste inculta a parte do campo que te foi confiada. Não é justo que aquele que nada fez, seja recompensado como que trabalhou bem. E o despediu, sem dar-lhe nada. Eu vos digo que a força não foi dada ao homem, nem a inteligência ao seu espírito, para consumir os dias na ociosidade, mas para ser útil ao semelhante. Ora, aquele cujas mãos estiverem desocupadas, e o espírito ocioso, será punido e deverá recomeçar sua tarefa. Em verdade vos digo, que sua vida será posta de lado, como uma coisa que a ninguém aproveita, quando o seu tempo se cumprir, compreendei isso como uma comparação. Qual dentre vós, se tiverdes em vós supomar uma árvore que não dê bons frutos, não dirá seu servo. Cortai essa árvore e lançai-a no fogo, porque seus ramos são estéreis. Ora, assim como tal árvore, será cortada por causa de sua esterilidade, a vida do preguiçoso será posta no refugio, por ter sido estéreo em boas obras. Conversas familiares de Alentúmulo O senhor Morrison, monomaníaco. No mês de março passado, um jornal inglês noticiava o seguinte sobre o senhor Morrison, que acabava de morrer na Inglaterra, deixando uma fortuna de 100 milhões de francos. Segundo o jornal, nos últimos anos de sua vida ele era presa de singular monomania. Imaginava-se reduzido à extrema pobreza, e devia ganhar o pão de cada dia com um trabalho manual. Sua família e seus amigos, haviam reconhecido a inutilidade de tentar fazê-lo mudar de ideia, era pobre, não possuía um centavo, e devia trabalhar para viver. Essa sua convicção. Punham-lhe, pois, uma enxada nas mãos a cada manhã, e o mandavam trabalhar em seus jardins. Logo vinham procurá-lo, pois sua tarefa estava concluída, pagavam-lhe um salário modesto pelo trabalho, e ele ficava contente, seu espírito era apaziguado, e sua mania satisfeita. Teria sido mais infeliz dos homens, se o tivessem contrariado. 1. Peço a Deus Todo-Poderoso permitir ao espírito Morrison, que acaba de morrer na Inglaterra, deixando uma fortuna considerável, que se comunique conosco. Resposta. Estou aqui. 2. Lembrai-vos do estado, em que vos achaves durante os dois últimos anos de vossa existência corporal. Resposta. É sempre a mesma. 3. Após a morte, vosso espírito ficou ressentido da aberração de vossas faculdades durante a vida? Resposta. Sim. São Luís completa. Resposta. Dizendo espontaneamente. Desprendido do corpo, por algum tempo o espírito, sente a compressão dos seus laços. 4. Assim, uma vez morto, não recobrou vosso espírito imediatamente à plenitude de suas faculdades? Ponto de interrogação. Resposta. Não. 5. Onde estás agora? Resposta. Atrás de Hermance. 6. Sois feliz ou infeliz? Resposta. Falta-me alguma coisa, não sei o que, procuro, sim, sofro. 7. Por que sofreis? Resposta. Sofre pelo bem que não fez, São Luís. 8. De onde provinha essa mania de vos imaginar pobre com tão grande fortuna? Resposta. Eu era, verdadeiramente rico é aquele que não tem necessidades. 9. Qual a origem dessa ideia, de que era necessário trabalhar para viver? Resposta. Eu era louco, e ainda o sou. 10. Essa loucura vinha de onde? Resposta. Que importa. Eu havia escolhido essa expiação. 11. Qual era a origem de vossa fortuna? Resposta. Que te importa? 12. Entretanto, a invenção, que fizestes não tinha por fim o alívio da humanidade? Resposta. E enriquecer-me também. 13. Que uso fizestes da fortuna, quando desfrutáveis da plenitude da razão? Resposta. Nenhum, creio que a gozava. 14. Por que vos teria Deus concedido fortuna, já que não devias empregá-la em benefício dos outros? Resposta. Eu havia escolhido a prova. 15. O que desfruta de uma fortuna adquirida pelo trabalho, não é mais desculpável por se apegar a ela, do que aquele que nasceu na opulência e jamais conheceu a necessidade? Resposta. Menos. São Luís acrescenta. Aquele conhece a dor, mas não a alivia. 16. Lembrai-vos da existência, que precedeu a que acabais de deixar? Resposta. Sim. 17. Que ereis, então? Resposta. Um operário. 18. Dissestes que ereis infeliz, vedes um termo ao vosso sofrimento? Resposta. Não. São Luís acrescenta. É cedo demais. 19. De que depende isso ponto de interrogação? Resposta. De mim. O que está ali? Mô disse. 20. Conheceis aquele que está ali? Resposta. Vós o chamais Luís. 21. Sabês o que foi ele na França no século XIII? Resposta. Não. Conheço por vosso intermédio, agradeço por aquilo que me ensinou. 22. Acreditais numa nova existência corporal? Resposta. Sim. 23. Se tiverdes de renascer na vida corpórea, de quem dependerá a posição social que desfrutareis? Resposta. De mim, suponho. Já escolhi tantas vezes, que isso não pode depender senão de mim. Observação, essas palavras. Já escolhi tantas vezes são características. Seu estado atual prova que, apesar das numerosas existências, pouco progrediu, estando sempre a recomeçar. 24. Qual a posição social que escolheríeis, caso pudesseis começar de novo? Resposta. Baixa. Avança-se com mais segurança. Só se está encarregado de si mesmo. 25. A São Luís não haverá um sentimento de egoísmo na escolha de uma posição inferior, na qual só estamos encarregados de nós mesmos? Resposta. Em parte alguma estamos encarregados apenas de nós mesmos. O homem responde por aqueles que o cercam, e não apenas pelas almas, cuja educação lhe foi confiada, mas ainda das outras. O exemplo faz todo mal. 26. Amor e som, agradecemos por haver desrespondido às nossas perguntas, e rogamos a Deus vos dê forças, para que possais suportar novas provas. Resposta. Vós me aliviastes. Aprendi. Observação, pelas respostas acima, se reconhece facilmente o estado moral desse espírito. São curtas, e, quando não monossilábicas, tem algo de sombrio, e de vago. Um louco melancólico não falaria de outro modo. Essa persistência da aberração das ideias após a morte é um fato notável, embora não seja constante, podendo apresentar, por vezes, um caráter bem diverso. Teremos oportunidade de citar vários exemplos, onde se estudam os diferentes gêneros de loucura. O suicida da Samaritana. Recentemente os jornais relataram o seguinte fato. Ontem, 7 de abril de 1858, pelas 7 horas da noite, um homem de cerca de 50 anos, e decentemente trajado, apresentou-se no estabelecimento da Samaritana, em Paris, e mandou que lhe preparassem um banho. Decorrida cerca de duas horas, o criado de serviço, admirado pelo silêncio do freguês, resolveu entrar no seu gabinete, a fim de verificar o que ocorria. Deparou-se-lhe então um quadro horroroso. O infeliz degolara-se com uma navalha e todo o seu sangue, misturava-se à água da banheira. E, como a identidade do suicida não pôde ser averiguada, foi o cadáver removido para o necrotério. Pensamos que poderíamos aurir um ensinamento útil à nossa instrução, da conversa com o espírito desse homem. Evocamo-lo, pois, no dia 13 de abril, consequentemente seis dias apenas depois de sua morte. 1. Rogo a Deus Todo-Poderoso permitir ao espírito do indivíduo, que se suicidou no dia 7 de abril de 1858, nos banhos da Samaritana, que se comunique conosco. Resposta. Espere, após alguns segundos, ei-lo aqui. Observação, para compreender essa resposta, é preciso saber que geralmente há um espírito familiar, do médium ou da família, em todas as reuniões regulares, que está sempre presente, sem que se o precise chamar. É ele quem faz, virem os espíritos que são evocados, e, conforme seja mais ou menos elevado, ele próprio serve como mensageiro, ou dá ordens aos espíritos que lhe são inferiores. Quando nossas reuniões têm por intérprete a senhorita Irmã Cidufalques, é sempre o espírito São Luís, que de boa vontade se encarrega dessa tarefa. 2. Onde vos achais hoje? Resposta. Não sei, dizem-mo. 3. Na Galeria Valois, Palais Royal, no 35, numa reunião de pessoas que estudam o Espiritismo, e que são benévolas para convosco. Resposta. Dizem-me se vivo, eu sufoco no caixão. 4. Quem vos impeliu a vir aqui? Resposta. Sinto-me aliviado. 5. Qual o motivo que vos arrastou ao suicídio? Resposta. 6. Morto? Eu? Não, que habito meu corpo, não sabeis como sofro, sufoco-me, oxalá que mão compassiva me aniquilasse de vez. Observação, sua alma, posto que separada do corpo, está ainda completamente imersa, no que poderia chamar-se o turbilhão da matéria corporal, vivazes e são as ideias terrenas, a ponto de se acreditar encarnado. 6. Por que não deixastes indícios, que pudessem tornar-vos reconhecidos? Resposta. Estou abandonado, fugi ao sofrimento para entregar-me à tortura. 7. Tendes ainda os mesmos motivos para ficar incógnito? Resposta. Sim, não revolvais com ferro candente a ferida que sangra. 8. Podereis dar-nos o vosso nome, idade, profissão e domicílio? Resposta. Absolutamente não. 9. Tinhas família, mulher, filhos? Resposta. Eu era um desprezado, ninguém me amava. 10. E que fizestes para ser assim repudiado? Ponto de interrogação. Resposta. Quantos os são como eu? Um homem pode viver abandonado no seio da família, quando ninguém o preza. 11. No momento de vos suicidardes não experimentastes qualquer hesitação? Resposta. Ansiava pela morte, esperava repousar. 12. Como é que a ideia do futuro não vos fez renunciar a um tal projeto? Resposta. Não acreditava nele, absolutamente. Era um desiludido. O futuro é a esperança. 13. Que reflexões vos ocorreram ao sentir-des a extinção da vida? Resposta. Não refleti, senti, mas a vida não se me extinguiu, minha alma está ligada ao corpo, não estou morto, e, no entanto, sinto os vermes a me correrem. 14. Que sensação experimentastes no momento decisivo da morte? Resposta. Pois ela se completou? 15. Foi doloroso o momento em que a vida, se vos extinguiu? Ponto de interrogação. Resposta. Menos doloroso que depois. Só o corpo sofreu. São Luís continua. O espírito descarregou o fardo que o oprimia, ressentia a volúpia da dor. A São Luís. Tal estado sobrevém sempre ao suicídio? Resposta. Sim. O espírito do suicida fica ligado ao corpo até o termo dessa vida. A morte natural é a libertação da vida. O suicídio a rompe por completo. 16. Dar-se a acento agudo mesmo nas mortes acidentais, embora involuntárias, mas que abreviam a existência. Resposta. Não. Quem tendeis por suicídio? O espírito só responde pelos seus atos. Observação. Havíamos preparado uma série de perguntas, que nos propunhamos a dirigir ao espírito desse homem sobre sua nova existência. Diante das respostas, se tornaram sem objetivo, para nós, era evidente que ele não tinha nenhuma consciência de sua situação, seu sofrimento foi a única coisa que nos pôde descrever. Esta dúvida da morte, é muito comum nas pessoas recentemente desencarnadas, e principalmente naquelas que, durante a vida, não elevam a alma acima da matéria. É um fenômeno que parece singular à primeira vista, mas que se explica naturalmente. Se há um indivíduo, pela primeira vez sonambulizado, perguntarmos se dorme, ele responderá quase sempre que não, e essa resposta é lógica. O interlocutor é que faz mal à pergunta, servindo-se de um termo impróprio. Na linguagem comum, a ideia do sono, prende-se à suspensão de todas as faculdades sensitivas. Ora, o sonâmbulo que pensa, que vê e sente, que tem consciência da sua liberdade, não se crê adormecido, e de fato não dorme, na acepção vulgar do vocábulo. Eis a razão por que responde não, até que se familiarize com essa maneira de apreender o fato. O mesmo acontece com o homem que acaba de desencarnar, para ele a morte, era o aniquilamento do ser, e, tal como o sonâmbulo, vê, sente e fala, e assim não se considera morto, e isto afirmando até que adquira a intuição do seu novo estado. Confissões de Luís XI. Extrato da vida de Luís XI, ditada por ele mesmo a senhorita irmã-se do Falkes. Ver os números de março e maio de 1858, envenenamento do duque de Guiene. Em seguida ocupei-me da Guiene. Odete Dai diz, senhor de Lescun, que se havia indisposto comigo, fazia os preparativos da guerra com uma atividade impressionante. Era com muita dificuldade, que alimentava o ardor belicoso de meu irmão, o duque de Guiene. Tinha de combater um adversário temível no espírito de meu irmão. A senhora de Toars, amante de Carlos, duque de Guiene. Essa mulher nada procurava, a não ser tirar vantagem do império, que exercia sobre o jovem duque, com vistas a dissuadí-lo da guerra, não ignorando que esse conflito tinha por fim o casamento do amante. Seus inimigos secretos tinham afetado o louvar, em sua presença, a beleza e as brilhantes qualidades da noiva. Isso foi o bastante para convencê-la, de que sua desgraça seria certa, se aquela princesa desposasse o duque de Guiene. Certa da paixão de meu irmão, recorreu às lágrimas, às preces e a todas as extravagâncias de uma mulher perdida em semelhante situação. O frágil Carlos cedeu, dando conhecimento de suas novas resoluções a Lescum. Este logo preveniu o duque da Bretanha, e demais interessados. Eles se alarmaram e mandaram representações a meu irmão, cujo efeito só serviu para mergulhá-lo ainda mais em suas hesitações. Entretanto, a favorita, conseguiu, não sem dificuldade, demovê-lo novamente da guerra, e do casamento. Desde então, sua morte foi decidida por todos os príncipes. Temendo que meu irmão viesse a atribuí-la a Lescum, cuja antipatia pela senhora de Toars lhe era conhecida, resolveram conquistar Jean Fauri do Versoes, monge beneditino, confessor de meu irmão e abade de Sainte Jean d'Angeu. Esse homem era um dos partidários mais entusiastas da senhora de Toars, e ninguém ignorava o ódio que votava a Lescum, cuja influência política invejava. Não era provável que meu irmão lhe atribuísse jamais, a morte de sua amante, pois aquele sacerdote era um dos favoritos, em quem mais confiança ele depositava. Uma vez que apenas, a sede das grandezas o ligava a favorita, deixou-se corromper facilmente. Há muito tempo que eu vinha tentando seduzir o abade, mas ele sempre repelia minhas ofertas, deixando-me, todavia, a esperança de um dia alcançar esse objetivo. Compreendeu facilmente, a delicada posição em que se meteria, ao prestar aos príncipes, o serviço que esperavam dele, sabia que nada lhes custava desembaraçar-se de um cúmplice. Por outro lado, conhecia a inconstância de meu irmão, e temia tornar-se sua vítima. Para conciliar a sua segurança com os seus interesses, determinou-se por sacrificar o seu jovem senhor. Tomando esse partido, tanto tinha chance de sucesso quanto de fracasso. Para os príncipes, a morte do jovem duque de Guyene, deveria ser um resultado do desprezo, ou de um incidente imprevisto. Mesmo que fosse imputada ao duque da Bretanha, e a seus comparsas, a morte da favorita passaria, por assim dizer, despercebida, pois que ninguém teria descoberto, os motivos que lhe conferiam uma importância real, do ponto de vista político. Admitindo que se pudesse acusá-los da morte de meu irmão, achar-se-iam expostos aos maiores perigos, porquanto teria sido de meu dever castigá-los rigorosamente. Sabiam que não era a boa vontade que me faltava, e, nesse caso, o povo se voltaria contra eles. O próprio duque de Borgonha, alheio ao que se tramava em Guyene, ver-se-ia forçado a aliar-se a mim, sob pena de ser acusado de cumplicidade. Mesmo nesta última hipótese, tudo teria saído a meu favor. Eu poderia fazer que declarassem Carlos, o temerário criminoso de lesa majestade, e levar o parlamento, a condená-lo à morte, como assassino de meu irmão. Essas condenações, chanceladas por aquele importante tribunal, tinham sempre grandes resultados, sobretudo quando eram de uma legitimidade incontestável. Vê-se facilmente que interesse tinham os príncipes em manejar o abade. Em compensação, nada era mais fácil, do que se desfazer dele secretamente. Comigo, o abade de Saint-Jean teria ainda mais chances de impunidade. O serviço que me prestava, era-me da maior importância, sobretudo naquele momento. A liga formidável que se formava, da qual o duque de Guiene era o centro, deveria perder-me infalivelmente, a morte de meu irmão, era o único meio de destruí-la, e, em consequência, de salvar-me. Ele ambicionava o favor de Tristão, o eremita, pensando que, por esse meio, conseguiria levar-se acima dele, ou, pelo menos, a partilhar de minhas boas graças, e de minha confiança com ele. Aliás, os príncipes tinham cometido, a imprudência de deixar-lhe nas mãos provas incontestáveis de sua culpabilidade. Eram diferentes escritos, como estavam naturalmente concebidos em termos muito vagos, não seria difícil substituir a pessoa de meu irmão pela de sua favorita, que não era designada senão em termos subentendidos. Entregando-me esses documentos, ele afastaria de mim qualquer tipo de dúvida sobre a minha inocência, livrar-se-ia, assim, do único perigo que corria ao lado dos príncipes, e, provando que de forma alguma eu estava envolvido no envenenamento, deixava de ser meu cúmplice, e me tirava qualquer interesse em fazê-lo perecer. Restava provar que ele próprio, nada tinha a ver com isso, era uma dificuldade menor. Primeiro estava certo de minha proteção, e, depois, não tendo os príncipes qualquer prova de sua culpabilidade, poderia devolver-lhes as acusações, a título de calúnias. Tudo bem pesado fez passar perto de mim um emissário, que fingia vir espontaneamente, a dizer-me que o abade de Saint-Jean, estava descontente com meu irmão. Vi, imediatamente, todo o partido que poderia tirar dessa situação e caí na armadilha, que o astucioso abade me estendeu. Não suspeitando que aquele homem pudesse ter sido enviado por ele, despachei um de meus espiões de confiança. Saint-Jean representou tão bem, o seu papel que o emissário foi enganado. Com base em seu relatório, escrevia o abade a fim de o conquistar, ele fingiu muitos escrúpulos, mas triunfei, não sem dificuldade. Concordou em encarregar-se do envenenamento de meu jovem irmão. Tão pervertido me achava que, nem mesmo hesitei em cometer esse crime horrível. Henri de la Roche, escudeiro do duque, encarregou-se de mandar preparar um pêssego, que o próprio abade ofereceu à senhora de Toars, enquanto merendava a mesa com meu irmão. A beleza desse fruto era notável, ela chamou a atenção do príncipe, e o dividiu com ele. Tão logo haviam comido, a favorita sentiu dores violentas nas entranhas. Não tardou em expirar, em meio aos mais atrozes sofrimentos. Meu irmão experimentou os mesmos sintomas, porém com muito menor violência. Talvez pareça estranho que o abade se tenha servido de tal meio, para envenenar seu jovem senhor, com efeito, o mais leve incidente poderia frustrar seu plano. Era, entretanto, o único que a prudência poderia autorizar. Estabelecia a possibilidade de um equívoco. Impressionada pela beleza do pêssego, era muito natural que a senhora de Toars, fizesse com que seu amante também a admirasse, oferecendo-lhe a metade. Ele não poderia deixar de aceitá-la, e de comer um pouco, fosse ainda por complacência. Mas, admitindo que comesse somente um pedacinho, seria suficiente para provocar os primeiros sintomas necessários, então, um envenenamento posterior poderia levar à morte, como consequência do primeiro. Desde que souberam das funestas consequências do envenenamento da favorita, o terror tomou conta dos príncipes. Não tiveram a menor suspeita da premeditação do abade, pensaram apenas em dar todas as aparências de naturalidade à morte da jovem senhora e à enfermidade de seu amante. Nenhum deles tomou a iniciativa de oferecer um contraveneno ao infeliz príncipe, temendo comprometer-se. Com efeito, essa providência teria dado a entender que conheciam o veneno, e que eram, por conseguinte, cúmplices do crime. Graças à juventude, e à força de seu temperamento, Carlos resistiu por algum tempo ao veneno. Seus sofrimentos físicos não fizeram outra coisa senão levá-lo com mais ardor aos seus antigos projetos. Temendo que a moléstia diminuísse o zelo de seus oficiais, quis que renovassem o juramento de fidelidade. Como exigisse que se comprometessem a servi-lo contra tudo, e contra todos, mesmo contra mim, alguns deles, temendo a morte que parecia próxima, recusaram-se a fazê-lo, e passaram para minha corte. Observação. Em nosso número precedente, lemos os interessantes detalhes fornecidos por Luís 11 sobre sua morte. O fato que acabamos de relatar não é menos notável, pelo duplo ponto de vista da história, e do fenômeno das manifestações, aliás, não tínhamos dificuldade senão quanto a escolha, a vida desse rei, tal como foi ditada por ele mesmo é, sem contestação, a mais completa que temos, e, podemos mesmo dizer, é a mais imparcial. O estado de espírito de Luís 11, permite-lhe hoje apreciar as coisas em seu justo valor, podemos ver, pelos três fragmentos que citamos, como ele faz o seu próprio julgamento, explica sua política melhor, que qualquer um de seus historiadores, não absolve sua conduta, e em sua morte, tão triste e tão vulgar para um monarca que fora todo poderoso até algumas horas antes, vê um castigo antecipado. Como fato de manifestação, esse trabalho oferece um interesse todo particular. Prova que as comunicações espíritas podem nos esclarecer sobre a história, quando sabemos nos colocar em condições favoráveis. Fazemos votos porque a publicação da vida de Luís 11, da mesma forma que a não menos interessante de Carlos VIII, igualmente concluída, venha em breve fazer companhia de Joana Dark.